Olá, eu sou Edson Zampronha e eu sou compositor, também trabalho na área da pesquisa de música, principalmente na área de composição e outras também que envolvem novas tecnologias, novas maneiras de realizar concertos e interação com o público e me preocupo muito saber como funciona a inteligibilidade musical. E também toco, gosto muito de tocar e isso é um grande prazer na minha vida. Eu nasci numa família de músicos e a minha mãe, Maria de Lourdes Sequeff, ela foi não só uma grande pianista na juventude, mas depois ela se especializou na área da pesquisa e da formação de jovens no âmbito universitário. Tive essa oportunidade única de crescer numa família que me deu não só o apoio, mas também me deu a formação musical desde muito pequeno dentro de casa. e isso, no meu caso particular, fez muita diferença. Na vida a gente vai se transformando, então nessa transformação de repente eu faço outra obra e eu falo uma, essa me representa muito bem neste momento. Cinco anos depois eu posso falar assim, não, agora é essa outra, mas não é que a outra tenha ficado para trás, simplesmente que são momentos diferentes na vida da gente e isso é muito interessante. Mas eu acho que, em certo sentido, eu não componho para me representar na obra. Quando eu crio a obra, o meu objetivo não é fazer uma fotografia, mas às vezes é uma autodescoberta. Eu me proponho a fazer e no processo de criação eu vou descobrindo a obra que eu quero fazer. Eu não sei o que dizer como ser a minha vida sem música, porque eu me dediquei sempre a isso. E é o que me realiza como ser humano. E em certo sentido, se isso me realiza como ser humano, isso é o que me define também. Então, se eu tirar isso, eu tiro uma definição de mim e eu não saberia responder honestamente. Eu posso fazer especulações, mas não tem nenhum fundamento. Quando você entra nesse universo artístico, você estimula aspectos da sua mente, da sua sensibilidade e da sua reação que também te leva posteriormente a uma ação, que não é a forma habitual e mais cotidiana que a gente vê. Eu falo nas manifestações com um objetivo mais artístico. Então, isso estimula o ser humano a ver o mundo de uma forma diferente e isso significa que pode haver novas alternativas, desenvolver novas formas de leitura da realidade. Isso é extremamente enriquecedor.